Boa noite. Meu nome é Miki Watanabe Valente, eu sou donto pediatra. Por favor, pode projetar? Hoje eu vou falar um pouco dos cuidados que a gente tem com a saúde bucal nesses tempos de pandemia. Não necessariamente que seja porque a gente tem que fazer só agora, mas são os cuidados que nós deveríamos ter constantemente. Uma coisa eu quero deixar bem clara, não adianta você cuidar só da boca, porque a boca faz parte de um mecanismo mais complexo que é o corpo humano. Então, o que acontece? Temos que ter uma rotina de vida saudável. Então, nós já sabemos que tem os oito remédios naturais. Então, temos que cuidar da alimentação, da atividade física, do repouso, beber água, a questão da luz do sol, a temperança e a confiança em Deus. Isso são importantes para a saúde bucal? São. Porque isso faz parte de um mecanismo. Então, se a nossa saúde, de maneira geral, não está bem, isso vai influenciar na saúde bucal. Então, na saúde bucal, o que é importante? A alimentação começa pela boca. Então, se você não se alimenta bem, não mastiga, não tem todos os dentes, vai influenciar no seu organismo. E, além do que, a boca é uma porta de entrada para várias doenças. E, agora, nesse período de pandemia, nós sabemos que a saliva faz parte do contágio. Então, você passa doenças através da saliva. Então, tem que ter esse cuidado com a boca. Além das doenças na boca também, cáries, gengivite, que fazem parte desse local. Então, essas doenças vão influenciar se a pessoa tem um problema sistêmico, como um problema cardíaco, até casos de aborto espontâneo provocado por doenças presentes na boca. Então, tudo isso faz parte. O que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, lavar as mãos antes de escovar o dente. Parece básico, mas tem gente que não faz. Você vai manipular, colocar coisas na boca e colocar água. Então, se a mão estiver suja, vai passar, você vai engolir aquela água suja. Outro cuidado, lembrar de escovar os dentes após todas as refeições. Além de usar escovas adequadas. Evitem escovas duras, com as cerdas duras, com as cerdas médias. É macia, é extra macia. E reparem o tamanho da cabeça das escovas. Tem crianças que usam a cabeça muito grande. Isso acaba machucando e os pais acham que a criança não está escovando o dente porque não sabe. Às vezes, é porque não tem uma escova adequada. O uso de creme dental com flúor. Hoje em dia, é preconizado para todas as idades. Mesmo as crianças que ainda não estão em fase escolar, mas já têm contato com outras crianças, o ideal é já a pasta de dente com flúor. O uso do fio dental. Não precisa ser após todas as refeições. O ideal é, à noite, no período que você vai dormir, e passa muito tempo com a boca fechada, use o fio dental. E a língua? A língua é um órgão que geralmente é negligenciado. Então, você tem todo o cuidado de escovar o dente, de deixar limpinho e não limpa a língua. Então, vai ter o foco de bactérias do mesmo jeito. Um complemento é o uso dos enxaguatórios bucais. É um complemento. Se você faz todas as outras etapas, ele vai só complementar. Não adianta você enxaguar a boca se não estiver com os dentes limpos. Você está usando água apenas, porque o enxagatório não vai fazer a sua função. Um cuidado importante que eu acrescentei é a questão da escova de dente. Escova de dente é individual. Mesmo que seja um parente, filho, marido, não pode ser compartilhado. Então, evitem, porque cada um tem que ser a sua escova. E após usar a escova de dente, você tem que tirar aquele excesso de água. Evitem usar com toalha, papel higiênico, porque você pode estar contaminando a escova. Geralmente, a gente só faz bater no canto da pia, tira aquele excesso, guarda com ela na posição vertical, de preferência com protetor de cerdas ou dentro de um armário, para evitar a contaminação. Por quê? O vaso sanitário fica aberto, pode passar baratas. Então, ela tem que ficar protegida. Uma coisa também que pode só complementar é usar a clorexidina 0,12% para borrifar nas cerdas da escova para diminuir a quantidade de bactérias. A clorexidina é presente nesses enxaguatórios bucais, que é antissépticos. Então, pode usar para complementar, para fazer essa higienização. Aqui eu dei um exemplo. Você colocar uma escova de dente, tem gente que até vendem nas lojas o potinho para colocar todas as escovas juntas. Uma escova já tem bastante micro-organismo. Você deixa todas ali juntas, uma escova que estiver com uma bactéria, pode passar para outra escova. Então, você tem todo o cuidado em casa, mas coloca todas as escovas no mesmo local, aquilo é transmissível. Então, evitem de colocar as escovas no mesmo lugar se elas não tiverem o protetor de cerdas. Outro exemplo ali, eu coloquei embaixo, é que colocaram as escovas, cada uma separadinha, só que não tem o protetor de cerdas. Então, de qualquer forma, ali pode ter contaminação por bactéria. Então, são cuidados simples. Então, um protetor dessas capinhas simples, baratas, já protege a sua escova. Eu sei que, durante esse período da pandemia, falam vários cuidados, mas a gente tem coisas simples. Por exemplo, uma pessoa que está infectada ou está com suspeita, deixe separadas suas escovas, creme dental, talheres, copos. Por quê? Vocês lembram que a saliva é fator de contaminação. Então, um copo que a pessoa está suspeita, está usando, você deixa lá e não é bem lavado, pode passar para outra pessoa. Então, é um cuidado simples em casa que tem que fazer. E o importante, lavar a mão mais frequência. Antes de escovar o dente, chegou de casa, chegou em casa, lave as mãos. Teve contato com uma pessoa que não é do seu círculo familiar, lave as mãos. Antes das refeições, lave. Porque é um cuidado simples, mas evita muitas doenças. Evite também colocar a mão na boca, nos olhos, no nariz. São coisas simples, mas você sabe que com criança, é muito fácil esses pequenos detalhes acontecerem, e você não sabe de onde eles pegaram a doença, porque eles estão gripados. Então, são coisas simples que a gente tem que ficar observando. Quanto ao uso de máscaras. Cuidado na hora de lavar, porque os cuidados, às vezes, até em excesso, estão usando produtos muito fortes, e estão dando problema de alergia no rosto, por causa da máscara, do sabão que estão usando nas máscaras. Tentar trocar com mais frequência, não ficar mais de duas horas com a mesma máscara, e perceberam que a máscara está úmida, troque. Geralmente, tem casos, muitos já estiveram doentes, troque a escova após os episódios dessa virose, de gripe, de qualquer problema de doença respiratória. Porque a gente sabe que escova de dente tem bactéria. Você ficou gripado, você teve Covid, terminou aquele ciclo, jogue fora a escova, compre outra. Bem, era isso. Boa noite.